É isso aí, muito boa tarde senhoras e senhores ligados no portal Fala BP A gente está aqui agora na rua Frutuoso Gil Gonçalves, em frente a maternidade Pérola do Vale E eu sempre faço history por aqui, mostrando a vaga de idosos e a vaga de deficientes Sendo ocupadas por carros comuns, inclusive a vaga de ambulância Aqui a vaga de idoso, ali a vaga de deficiente E ali é a vaga das ambulâncias que está cheio de carro parado Mas, quanto a isso, apesar de todo dia ter history aqui mostrando que não existe acessibilidade A partir do momento que não tem fiscalização efetiva, não tem acessibilidade Aí o que acontece? Hoje estou vendo o Instagram da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí Onde foi publicado uma lei que limita o tempo que o idoso fica na vaga Pois bem, vocês querem limitar o tempo que o idoso fica na vaga Mas não sabem, não sabem porque não fiscalizam Nem se o idoso tem acesso à vaga Que dirá limitar o tempo Então vocês conseguem separar um agente para contar o tempo que o idoso vai ficar na vaga Mas você não consegue limitar para ver se tem acesso Porque o acesso ele não tem Então está aqui, a gente está mostrando Vou ficar aqui quanto tempo for necessário para te mostrar que a vaga fica impedida E vocês preocupados em limitar o tempo que o idoso fica na vaga Ao invés de se preocuparem se o idoso está tendo acesso ou não na vaga Isso que é complicado, né? Então é isso, a live trata-se disso Deixa eu parar o celular aqui em outro lugar Olha aqui, a vaga de ambulância, tudo pintado, olha Carro tudo parado em cima Olha aí, a placa, emplacamento direitinho Tudo parado direitinho aí, olha Então está aí, minha gente Quanto tempo vocês quiserem Está aí todas as placas, estão ali, né? Já mostrei Agora vocês vão ver aí quanto tempo que a vaga fica obstruída Vamos ver se vai aparecer fiscalização para saber se o idoso vai ter acesso É, porque para limitar, para limitar, a prefeitura limita Estou parando com ele lá, estou parando com ele lá Quem é você, para ficar dando escorro nos outros aí de praça? Você está escorrendo bem, não Você está escorrendo bem, não Vai procurar sua turma Eu? Eu procurar minha turma? É, eu Você está aí recolando, você está aí recolando, você está aí cacheando Ô, Pinto, você não vai da municipal aí, você vai ficar aí para ser voltado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, pessoal, vocês que estão assistindo, posso mostrar para vocês também aqui, ó Olha o chão, como é que fica de lixo aqui, ó Vai sair bravo na live Lixo até na alma Ah, obrigado Selma Barcelos, mandando aí umas estrelinhas para nós Muito obrigado, Selma Então, vocês podem ver aí que a gente conseguiu até flagrar algumas situações embaraçosas, né É, a pessoa parou ali em frente à vaga, né, e acabou saindo, né Mas, é isso, o dia todo é isso, ó, tá ali, isso daqui, olha, daqui, onde está meu dedinho aqui, até aqui embaixo, é vaga de ambulância, olha, tem carro parado A de trás é de deficiente e a de trás é de idoso Então, tá aí, quero ver se vocês fiscalizam Vamos lá, prefeitura, quanto tempo que vocês têm aí? Meia hora? Eu tenho mais uma live às 18 horas para apresentar Então, posso ficar aqui, pelo menos, até umas 15h30 Para a gente ver se realmente tem fiscalização, para saber se o idoso tem acesso, né E depois, se a gente ver, se vier uma fiscalização aqui, tirar o carro da vaga de idoso que está ali Aí a gente pode até pensar em limitar o tempo Que não é isso que a lei diz, né A gente apostou lá no History, compartilhamos do informe do Vale, né E agora quero ver aí, ó Obrigado Bom, quem está chegando agora, a gente está aqui em frente, ó Maternidade Pérola do Vale Estamos aqui em frente ao lixão, que fica aqui na frente E a gente está aqui monitorando o tempo que todos esses carros que não são ambulâncias Não são idosos e muito menos deficientes Estão parados irregularmente nessa vaga, né Por que isso? Por causa do decreto que a Prefeitura colocou hoje Limitando o tempo que o idoso fica na vaga Ou seja, eles querem limitar o tempo que o idoso fica na vaga Mas eles não sabem nem se o idoso tem acesso Porque, por exemplo, aqui a vaga de idoso, como vocês podem ver, está ocupada ali pelos carros E a deficiente também, e a da ambulância também Nem se aconteceu uma emergência agora, não tem como chegar a ambulância aí Para poder atender o paciente, né Então, agora, a gente está aqui em frente Então, a gente está aqui em frente A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver se vai aparecer uma fiscalização aí, olha Tem 13 pessoas assistindo Selma Barcelos já mandou umas estrelinhas pra gente no Facebook Obrigado Selma Entendeu Bom, eu acho que até agora vocês conseguiram entender o problema que a gente passa na cidade, pelo menos aqui na rua A gente tá ali, fui ali, mostrei a vaga de ambulância, mostrei a vaga de deficiente, mostrei a vaga de idoso E mostrei os carros parados ali em cima, não era um carro com emplacamento dizendo que era de idoso E muito menos com emplacamento ali na parte de dentro do painel dizendo que era deficiente Ou seja, é um carro comum parado na vaga de deficiente, outro carro comum parado na vaga de idoso E mais dois transeuntes comuns parados em cima da vaga de ambulância, que é ainda mais grave, né Mas não, a gente, bom, tô aqui um tempão já com a live, né, em aberto aí Tentando ver se a fiscalização chega, né, pra pelo menos garantir o acesso à vaga de idoso Mas até agora nada Mas hoje a Prefeitura de Barra do Piraí publicou lá no Instagram, também no Facebook, né Provavelmente também no Boletim Municipal Essa lei que limita o tempo que o idoso pode permanecer na vaga, que é de até três horas Então tá preocupado com o tempo que o idoso fica na vaga, mas não sabe nem se a vaga dele é garantida de verdade na cidade E por que não sabe? Porque, repito, não tem fiscalização efetiva Porque se tivesse, teria um balanço, né, a gente trabalha com estatística, né Pelo menos a Prefeitura deveria trabalhar com estatística, né Mas pelo visto não trabalha Por isso ela não sabe que o idoso não tem, não consegue nem ter acesso à própria vaga Wallace Luiz, boa tarde Opa, peraí, peraí, peraí É, deixa eu ver aqui Peraí que subiu aqui o textinho Wallace Luiz Deixa eu voltar aqui pra ver se eu consigo ler o seu comentário Tudo bem, amigo? Aqui no bairro Caeira de São Pedro tem lotes cheios de matos Estão cheios de rato, cobra e os donos não estão nem aí Pois é, mais uma vez Prefeitura tá faltando fiscalização efetiva em vários aspectos Não é só na vaga, né Tá aqui falando dos terrenos, né A Prefeitura teria que atuar e multar o dono do terreno Que não mantém o terreno em ordem Muito bem Na rua Maestro Moreira Lopes a mesma coisa Não estão nem aí Verdade, Wallace Luiz É exatamente isso que a gente vem mostrando por aqui, né Essa questão aí que ele tá comentando dos lotes cheios de mato Também cabe a fiscalização da Prefeitura Ir lá e autuar o dono do imóvel, do patrimônio Que deixou lá o mato chegar daquele jeito Pode atrair bichos peçonhentos exatamente pra dentro das residências Que estão em volta Bom, desculpa aí A gente teve aqui uma Uma falha no sinal, né Mas a gente continua aqui E eu já poderia até realmente encerrar a live Porque a gente viu, né Não veio ninguém pra fiscalizar até agora E como a gente passa por essa rua todos os dias E eu faço o history mostrando que Todos os dias a realidade é essa Então eu acho que já posso encerrar E finalizar essa live Porque vocês conseguiram perceber E ter a mesma sensação do que eu, né Como que eles vão agora fiscalizar o tempo que o idoso fica na vaga Se eles não conseguem nem saber se o idoso tem acesso Como aqui em frente à maternidade Pérola do Vale, né Não tem fiscalização efetiva nenhuma Gente, a gente vai ficando por aí Temos uma live às 18 horas Com o Luciano do Táxi Vai falar de um decreto muito importante, né De um projeto de lei, perdão Muito importante pra classe dos taxistas Barrens e também pra gente Que é munícipe que ia ganhar 30 até 40% de desconto De desconto no uso do táxi pelo aplicativo Mas eles dependiam do prefeito aprovar esse projeto de lei E ele vetou Por isso fiz a live com o representante dos taxistas Hoje às 18 horas E às 19 horas eu conto com a presença de vocês Também no Portal Fala BP A gente vai fazer uma live com o Rafael Persan Que é maestro da banda Da sociedade musical, né Da banda Moreira Lopes Que completou dia 2 de julho 100 anos Então é a terceira centenária É a caçulinha das centenárias, né De Barra do Piraí É a terceira E a gente fez um especial muito bacana Pro centenário da Moreira Lopes Então conto com você às 18 E depois às 19 horas Ao vivo no Portal Fala BP A gente vai ficando por aqui Porque eu acho que todos já perceberam Que não vai chegar a fiscalização aqui tão cedo, né Pra ver esses carros todos Que vocês estão vendo aqui Parado na vaga de ambulância Do idoso e do deficiente E aí E aí E aí E aí Obrigado.